Voltamos ao G4. Depois de vários vacilos que nos tiraram do caminho certo, arrumamos a casinha, voltamos a vencer e já estamos com 6 jogos de vencibilidade, sendo 5 vitórias, abrindo vantagem do 5º colocado. Agora é manter boa fase e buscar o acesso o quanto antes. Esse é o Taubaté, nosso burrão, no qual todos os jogadores são criados pelo chat. Tá vendo o nosso Taubaté ali no G4 com 4 pontos de vantagem para o 5º? Estamos voando, tá? Estamos vindo de uma excelente sequência de resultados do vídeo passado. Agora é manter essa excelente fase para tentar subir o quanto antes e não passar sufoco no final. Hoje a gente enfrenta a Tombense, o Vila Nova, o Ceará, a Chapecoense, o Criciúma e terminamos contra o Ituano. Desses 6 jogos, já comenta aí quantos pontos a gente vai fazer, de 18 possíveis. Simbora então. A gente começa contra o Tombense, que vai de branco, a gente vai de preto. O time é o titular, temos que subir o quanto antes, então colocaremos os jogadores com mais overall. Jogo fora de casa, contra o Tombense, simbora. Simbora. É mais uma sequência de vitórias. A gente empatou o último jogo contra o líder. É voltar a ganhar e subir de divisão. É, Taubaté. Esse cornetão, passou em cornetão. Só fazer, corneta. Que isso? Taubaté. Eu chutei por chutar. Vamos, corneta. Faz o M. Vamos. Mano, eu simplesmente chutei por chutar, mano. Fora da área, sem ângulo. Goleirão, véi. Que isso, mano. Nossa, o Camisa 10 de chuteira brilhando, brilhando. Ah, goleirão. 1x0 para o Taubaté. Só que como a gente tem corridas ofensivas, que é uma tática muito boa, mano. Os caras correm ofensivamente. É exatamente isso que o Leandrinho vai fazer e vai fazer o gol agora, né, Leandrinho? Vamos! Esse time é imparável. Vamos, Leandrinho, ó. Vamos! O Celo faz o falso 9. O Leandrinho infiltra cara a cara com o goleiro de canhota para fazer mais um gol. Esse é o nosso Leandrinho, tá? Vivendo uma fase artilheira. Vamos! 2x0, Taubaté, mano. O céu é o limite. Na frente por Celo. Aí, o zagueiro corre tudo errado, mano. Capricha, Celão. Capricha, Celão. Goleiro saiu. Ai, jogou no cantinho, cara. Vai acabar o primeiro tempo. Ui, quase se pegou. 2x0 para o nosso Taubaté. Ah, irmão. Série A já é nossa, mano. Não tem jeito. Bora para o segundo tempo. 2x0. Tá suave, tá tranquilo. O que é isso, meu 10? O que é isso, meu 10? Só fazer, cornetão. Saiu aqui. Sai, goleiro. Aí, dá travesa. Vamos! Impedido. Não. Taubaté é o time do rebote. Mas impedimento não pode, Zex. Continua. 2x0 para o nosso Taubaté. Aproveitar essa parada. Colocar a molecada. Do Iguimas no lugar do corneto. Leandrinho. Os dois jogaram muito bem hoje. Fizeram gols. Coisa linda, tá? Simbora. Olha o espaço que o selo tem. Capricha, selão! Ah, goleirão! Agora não pode tomar que o saldo tá importando, velho. A gente tá com pouco saldo. Boa, time! Acabou! Vamos, Taubaté! Mais uma vitória para o nosso gigantesco burrão. 2x0 fora de casa, para cima da Tombense. A Série A está cada vez mais perto. É, Taubaté! Bora! Vencemos mais uma, mas a situação não muda nada. Estamos empatados ainda com o CRB. E o Mirassol continua ainda 4 pontos atrás da gente. O que mudou foi que o Juventude perdeu para a Ponte Preta. E agora está 13 pontos da gente. O Juventude já está fora da briga pelo G4. A nossa briga é com o CRB e o Mirassol. Um desses três times ficará de fora da Série A. O jogo agora em casa contra o Vila Nova. A gente vai de azul, eles vão de vermelho. Esse uniforme azul feito pelo Leandrinho, que o serviço está sendo o nosso modelão ali. Aproveito o gancho para convidar vocês mais uma vez para entrar no nosso servidor Discord. O link é na descrição. Lá estão as regras para o próximo uniforme da próxima temporada do Taubaté. Os quatro uniformes. Três de campo e um de goleiro. E já já terá votação também, mano. Terá votação. Se você não sabe fazer uniforme, não quer fazer uniforme, Entra lá no servidor Discord que terá votação para você decidir quais serão os próximos uniformes do Taubaté. O time não é 100% titular. O Celo deu uma cansada. Vou colocar o Gui lá no ataque. De resto, é o titular para ganhar mais uma. Para subir na tabela. E para subir de divisão. Bora, Taubaté? Simbora Guilherme Vinciguerra dar o primeiro toque. Bora para mais uma vitória. Estou confiante. Vai, Rucasso. Vai... Ei! Isso conta como falta? Ele tropeçou no inimigo ali. Boa, servizão. Toca no corneta. Corneta no Exex. Exex, cara. Cara, que golaço. Que fuzila. Que paulada do meu pitico, tá? Vão, Exex! Servi, rouba lá a pelota. Leandrinho tocou para a corneta. Corneta! Que paulada de canhota do meu 11, tá? Corneta é tão criticado o nosso 10. Hoje já faz um gol. Já dá uma assistência. Exex faz mais um gol. Eu comemoro com o nosso banco. Boa, Gabriel. Boa, Guimas. É, Taubaté. Bora, Exex! 1 a 0 em casa para cima do Vila Nova. É ganhar mais uma. Bora. Pega, Dobon. Pega ele, Dobon. Boa, Dobon. Acabou, juiz? Final do primeiro tempo. 1 a 0. Simbora, Taubaté. Sem mudanças. Simbora para o segundo tempo. Que me imparável. Bora, Exex. Bora, Gui. Não perde, Gui. Por favor. Sai, goleirão. Vamos, Gui. Taubaté. Taubaté, o time do rebote. Vamos! Boa! Ai, ai. Exex, Zabra, Gui, Gui, Caracara. Chuta no meio do gol. O goleiro defende. Volta para o Gui. Ele fuzila. Tropeça no zagueiro ali. Faz o 2 a 0. O Taubaté está imparável. Vamos, Gui. 2 a 0 para o nosso Taubaté. Não tem jeito. Mexi no nosso Taubaté. Botei os dois pontos reservas no lugar dos dois pontos titulares. Que os dois estavam cansados igual o Celo. Capricha, corneta. Vai, Gui. Goleiro. Bora, time. Gui, você corre, Gui? Você corre, Gui? Não corre, né? Mas vai você mesmo. Vai aonde, Zagueirão? Capricha, Gui. Que golaço. Por que ele corre demais? Para de correr, maluco. Vamos, Gui. Atropela os outros aí. Vamos, Gui. Ele não para de brotar. Vamos. Lá veio o Guizão. Zagueirão, camisa 3. Passou. Gui cara a cara. Bota no canto. Faz o segundo gol dele. Vamos, Gui. 3 a 0 para o Taubaté. Será que vem a nossa segunda goleada na série? Corneta no xirra. Xirra no leandrinho. Opa, vai aonde? No corneta. Que isso? Que isso? Eu pedi um time. Me deram uma seleção. É o nosso 10. Faz o M de Marcondes. Vamos, corneta. É uma goleada do Taubaté. Olha o leandrinho para lá, para cá. Toca no corneta. Passe do nosso MC. Gol do nosso meia. Igual na partida passada. O nosso 10 está numa fase extraordinária nesses jogos. Bora, Taubaté. Aproveitei o 4 a 0. Botei mais reserva para jogar. 4 a 0 para o Taubaté para cima do Villanó. Boa, Guimas. Bela ultrapassagem do Guimas. Capricha, Guimas. Capricha, Guimas. Cara a cara, Guimas. Sai, goleirão. Guimas! Vamos! É o primeiro gol do Guimas com a camisa do Taubaté. 5 a 0. A zaga do Vila Nova não quer mais jogar. Gui faz o pivô, toca para Guimas. Acabou de entrar. Faz o seu primeiro gol. 5, 5. Com fraturas? 5 a 0 para o Taubaté. Já subimos já. Não tem jeito. Irmão, é goleada. Pediu um time e me deram uma seleção. Não tem jeito. 5 a 0 para o Taubaté. Bora! Vocês estão vendo o que eu estou vendo? Terceira colocação para o nosso Taubaté. Vencemos mais uma, dessa vez de 5. O que eu falo do saldo? Por causa do saldo, por causa dos gols marcados, estamos na frente do CRB. Já o nosso querido Mirassol perdeu de 2 a 1 para o Juventude. Ou seja, 7 pontos de vantagem para 10 jogos agora. É só não vai ser lá, que a Série A é logo aí. Bora, Taubaté. O próximo jogo agora é contra o Ceará. Eles vão de branco, preto, preto. A gente vai de branco, branco e azul. O time é o titular de sempre. Bora ganhar mais uma. Já são 8 jogos de vencibilidade. Bora subir para a Série A. Simbora para mais uma vitória. É Taubaté contra o Ceará. Venha lá e depois acompanha o vídeo. Olha o selão de falso 9 para servir. Ele já toca, sai correndo e comemorando. É, o Servi não tem jeito. Simbora para o Taubaté. O exército toca para o selo. O selo faz um falso 9. Servi infiltra. O goleiro sai e joga no cantinho. Na calma, na coragem, com a sua botina perfeita. Mais um gol do Servi e mais uma assistência do selo, tá? Vamos Servi! 1x0 para o nosso Taubaté. Fora de casa. Bora vencer mais uma. Final do primeiro tempo. 1x0 para o Taubaté. Fora de casa. Contra o Ceará. Simbora. Bora vencer mais uma. Bora para o segundo tempo. Sem mudancinhas. É, Taubaté. O selão não quer bailar hoje, né, selo? Ouha! Só porque eu falei. Bora, selão. Ah, selo. Fudrinca. Acabou, juizão. Acabou, juizão. Bora. Mais uma vitória do Taubaté. 9 jogos de invencibilidade. A Série A está cada vez mais perto. Vamos! O nosso Taubaté está voando. Esporte e Ponte Preta empataram. O CRB perdeu. O Taubaté está cada vez mais perto do acesso. São 9 pontos do quinto colocado. Faltam 9 jogos. A liderança dá para buscar. Falta 7 pontos. É só o esporte tropeçar 3 vezes e a gente manter a nossa boa fase que a gente toma essa liderança. O jogo é em casa contra Chapecoense. A gente vai de azul e de branco e não será o time titular. No primeiro turno a gente jogou com as reservas contra a Chapecoense e fomos trucidados. Agora eu quero ver se a boa fase vai manter mesmo com o time reserva. Bora com o time 100% reserva. Ver se essa boa fase é boa fase mesmo ou os nossos jogadores que estão voando. É Taubaté, bora. Bora para mais um jogo. Não sei se vai ser mais uma vitória porque estamos com o time totalmente reserva. Simbora Taubaté. Ah mano, o time reserva do Taubaté é uma tristeza. Não, um gol da Chapecoense. Eu já vi esse filme. Os caras vão tocando a telinha de fundo, toca para trás e o cara faz o gol. Primeiro gol que a gente toma hoje tinha que ser o time reserva. Não podemos cometer esse erro. Mas eu acredito na virada. Simbora Taubaté. A virada vem. A virada vem. Olha o passe. Ah, que isso. Por que com o time titular não estava acontecendo esse passe, velho? Não, não, não. Do time titular não tinha esses passes. O cara faz de canhota. 2x0 a Chapecoense logo no comecinho. 10 minutos de jogo, cara. Mas eu acredito no empate e na vitória. Simbora Taubaté. Vai cá para lá. Vai cá para cá. Caprichando no Gui. O Gui de cabeça e canhota. Não. Quase. Quase. Boa, Franciscão. Se posiciona, Gui. Bora, Gui. Vamos. Pega a bola. Pega a bola. Bora empatar. Bora empatar, Gui. Bora empatar. É Taubaté. Bora, pô. Vamos. Francisco corre até além de fundo. Toca para trás no Gui. Sem goleiro. Joga no meio. Mais um gol do nosso 77. Diminuímos. Bora empatar. 2x1 Chapecoense. No final do primeiro tempo. Bora empatar. Bora virar. Vai, Luiz. Nada, nada, nada. 2x1 Chapecoense. Bora empatar. Bora virar. Dá para virar. 2x1 Chapecoense. Bora, Taubaté. Bora, Luiz. Bora, Luiz. Capricha, Luiz. Capricha, Luiz. Eu vi dentro. Eu vi dentro. Não. Boa, Guimito. Guimito para Gui. Ei, Juizão. Olha o Gui. Olha o Gui. Olha o Gui. Olha o Gui. Ah, o goleiro caiu. Não deu para chutar, velho. Eu tinha certeza absoluta que se eu chutasse, o goleiro ia pegar, mano. Não podemos repetir os mesmos erros do passado. Botei o time inteiramente reserva. Tomamos 2 gols em 10 minutos. E voltamos a perder. Mesma coisa do primeiro turno. Não pode. Não pode. Não cometerei mais esse erro. Bora voltar a vencer, Taubaté. Menos mal. Perdemos, botamos as reservas. Mas não teve tanto problema. Não perdemos nenhuma posição. Poderíamos ter passado a ponte preta que empatou, mas está tudo bem. Mirassol continua com 8 pontos de diferença da gente. O jogo agora fora de casa contra o Cricioma. Eles vão de amarelinho. Coisa linda. A gente vai de branco. O time é o titular. Não cometerei mais esse erro. 100% titular. Bora subir. Se a gente subir, a gente coloca as reservas no finalzinho. Bora voltar a vencer. Nos últimos 10 jogos, foi apenas uma derrota. Está suave e está tranquilo. Bora. Dale, dale, Taubaté. Eu. Para cima no Cricioma. Bora voltar a vencer. Bora subir para a Serie A. Sai daqui, Cauã. Sai, Cauã. Ah, Cauã. Você rouba o maluco do Exex, pô. Ai, selo. Falta alguém entrar. Ou vai o Exex mesmo. Ou vai o Exex mesmo. Capricho. Exex. Que golaço. Ele é o meu pitico. Não tem jeito. Vamos. Exex passa, corta para o meio de fora da área. Ele capricha de pé direito. Manda a bola na gaveta. Para colocar o Taubaté na frente. Vai voltar a vencer. 1x0 para o nosso burrão da central, tá? É isso. Série A é logo aí. Toca no celo. O celo cara. Cara, celo. Bora mais um para o finalzinho, vai. Bora fazer mais um. Capricha, celão. Capricha, corneta. Vai, corneta. É sua. É sua, corneta. É sua. Não. Impedido. Ah, juiz. Ah, tá de sacanagem, mano. Meu Deus. Aí. Que impedido. Mano, mas foi assaltado, tá? Mas foi assaltado, mano. Olha o toque do corneta. Olha onde o corneta tá, mano. Meu Deus do céu, velho. Olha onde que o cara me paga e termina o jogo, mano. 1x0. Bora para o segundo tempo. Bora fazer mais corneta. Isso. Simbora, Tabaté. Capricha, cornetão. É para o celo. Tá, porra. Capricha, Cauã. Cruzamento para o celo. Celão. Ala, peito. Vai. Não bailou hoje. Capricha, ele servou no segundo pau para o Gui. Acabou de entrar. Gui! Gui! Vamos! Ele acabou de entrar. O celo não quer bailar hoje. O Gui tá fazendo um gol atrás do outro. Vamos, Gui! Ele serva o cruza na medida no segundo pau para o Gui. De cabeça, o 77 manda para o fundo da rede para ampliar a vantagem do Tabaté. 2x0 no finalzinho. Vamos! 2x0 para o Tabaté. Voltamos a vencer. Aquela derrota para a Chapecoense foi só um susto. Voltamos a vencer e isso é o normal. Bora, guarda. Bora lá mesmo. Vocês estão vendo o que eu tô vendo ali, ó. Ali, ó. Tabaté, vice-líder do Brasileirão Série B. 8 pontos de vantagem para o Mirasol, que é o quinto. Abrimos 1 da Ponte Preta, 2 da CRB. O título dá para buscar, será? 8 pontos atrás do esporte. 8 pontos atrás do esporte. 8 pontos na frente do Mirasol. A situação do Tabaté está uma maravilha. Bora vencer mais uma. Bora subir. O jogo é em casa contra o Ituano. A gente vai de azul. Eles vão de branco. O time é o titular. Não vou botar nenhum reserva. Bora ganhar mais uma. Bora aumentar nossa vantagem. Bora subir para a Série A, Tabaté. Vamos! Sim, bora, Tabaté. É ganhar mais uma. É subir de divisão. Bora! Tira a guarla, tira a guarla, tira a guarla. Boa, guarla. Contra-ataque, Tabaté. Capricha, Zex. Você é rápido, Zex. É isso, Zex. É isso, Zex. Para fazer mais um, Zex. Capricha, Zex. Capricha, Zex! Tabaté! É o meu pitico. Não tem jeito! Num contra-ataque perfeito, Zex. De trivela! Vamos! Quis fazer diferente. Botar chapa quente para a gente dançar. Me diz quem é a menina que dança e fascina. Te alucina querendo beijar. Vamos, Zex! O meu Zex é muito craque. Não tem jeito. 1x0 para o Tabaté. Ai, selo! Mano, o que aconteceu com o selo, véi? Selo, o que você tomou hoje? Só porque eu sonhei com você? Final do primeiro tempo. 1x0. Gol dele, Zex. Bora ganhar mais uma. É, Tabaté. É isso, selão. Que passe do Leandrinho, pô. Selo a selo. Selo a selo. Cara, não. Cara a cara, selo, perde o gol. Acabou, juiz? Peguei ele, Zex. Acabou, juiz. Acabou! 1x0 em casa contra o Ituano. Confronto paulista. Vencemos mais uma. Bora, Tabaté! Não tem mais jeito. Estão deixando a gente sonhar. Ganhamos mais uma. Ponte Preta e CRB não ganharam. Abrimos 11 pontos do Mirassol, quinto colocado. E estamos apenas 5-2 forte. É ganhar os últimos 6 jogos e buscar a liderança. Buscar o título com o nosso burrão. Vamos, Tabaté! Selo, selo, selo. Você está bailando apenas aqui no menu principal. Não bailou hoje, selão. O que aconteceu com o nosso artilheiro? Por que você não fez gol? Você deu várias assistências hoje e não deu nenhum gol. O time está mais coletivo do que individualmente hoje. E isso é bom. A fase é tão boa que mesmo o selo, nosso artilheiro, nosso viciado em bailar, quando ele não baila, a gente ganha 5 partidas de 6. O que será preciso para a gente fazer para você voltar a bailar, selo? Olha como é lindo ele bailando, tá? O nosso artilheiro não bailou hoje. Mas não tem problema. O Tabaté venceu, o Tabaté goleou, o Tabaté convenceu, o Tabaté subiu na tabela, o Tabaté está voando. Deixa o like aí, se inscreve no canal. É nóis. Beijão para vocês. Tamo junto. Tchau.